Foi realizado no fim de semana em Governador Vladares a terceira edição do Hiperdia. O objetivo foi repassar aos pacientes com hipertensão arterial e diabetes a importância de manter a saúde em dia e orientá-los sobre a melhoria do estilo de vida. Tá aí, pode balançar. Serviços médicos como aferição de pressão arterial e teste de glicemia foram oferecidos de maneira gratuita para quem participou do evento. Também houve orientações sobre como manter a condição clínica controlada. Quem foi, gostou da iniciativa. Eu entendo que é um momento muito importante estar cuidando da saúde. Eu creio que, falando um pouco, a igreja, a parte da igreja, né, não cuida só da parte espiritual, mas também da parte física e mental das pessoas e a parte que é importante é esse trabalho que estamos realizando aqui hoje. E, para mim, é muito importante estar cuidando da saúde. Eu acho que é muito importante para espalhar o conhecimento aí sobre a importância desses exames, sobre manter, sobre controle, essas medidas que vão dar aí para a gente uma noção a respeito de algumas possíveis doenças que a pessoa pode ter e ainda não sabe, ou que pode ter, sabe, mas não está sob controle. A terceira edição do Hipertia foi uma iniciativa dos alunos do curso de Medicina da Univale, Universidade do Vale do Rio Doce. A gente tem o intuito de trazer a aferição de pressão, a aferição de glicemia para a sociedade, para a conscientização da sociedade, para a prevenção de doenças como hipertensão e diabetes. Sempre é importante lembrar sobre mudança de hábitos de vida e trazer isso, o que a gente conhece para a sociedade também, ter um contato com o público. O evento também foi em celebração ao Dia Nacional de Combate à Hipertensão, comemorado no último dia 26 de abril. Hipertensão e diabetes são doenças crônicas não transmissíveis que estão crescendo cada vez mais na população, não só do Brasil, quanto do mundo inteiro. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa orientação para a população, fazendo algumas perguntas e também em relação a hábitos de vida, para conhecimento geral, que são fatores muito importantes. Parabéns a todos envolvidos e belíssima iniciativa. E aí E aí